E aí filha arara, sejam bem-vindos ao canal Pai também joga, joga ou não joga É isso aí, hoje tô começando mais um vídeo aqui E trazendo coisas loucas pra vocês Mas antes do vídeo começar É muito importante o seu like aqui embaixo Tu explode o like aí Que é muito importante E se inscreva pra gente chegar logo a 1 milhão de inscritos Não quero jogar ou não Pai também joga Joga ou não joga É isso aí, vamos que vamos Que hoje tô trazendo muita novidade Mas você, que fica sempre falando Pai, eu não tenho skin Pai, me dá um passe de batalha Pai, eu queria muito essa skin Basta você apoiar BD Pai Também Joga na Loja E ganhar igual esse filhão aí Obrigado pai, valeu Apoie BD Pai Também Joga na Loja Para ganhar skins como eu Viu como que é fácil galera? Simples assim, basta você apoiar BD Pai Também Joga Pra estar ganhando prêmios, skins e passe de batalha E você pode ganhar E se quiser também me manda uma foto Me marca no Twitter, no Instagram Mostrando que você apoia BD Pai Também Joga O meu Twitter e meu Instagram são Pai Também Joga O meu TikTok é Pai Também Joga E o meu canal novo que tá bombando É Pai Também Vlog Vlog todos os dias E é sensacional Não esqueça de assistir lá, tá bom? Mas antes, começa a vinheta Galera, no Parque Agradável A gente tem uma novidade Como um cara sem querer Bugou o Parque Agradável E conseguiu ver uma marca de um L ponto Sim, um L ponto é onde o helicóptero pousa, né? Ou do web Pousa ali Então ele conseguiu ver uma marca Apareceu do nada pra ele E embaixo do campo de futebol O que tudo indica Que a galera tá suspeitando Que esse campo de futebol A hora que o helicóptero for decolar Não sei como Ele vai abrir o campo de futebol E o helicóptero vai sair lá de dentro Isso é muito louco Porque o helicóptero é um veículo Que está sendo muito aguardado E eu não vejo a hora dele chegar no Fortnite Você também coloca Hashtag Empolgadão Hashtag Tanto faz Comenta aí embaixo E bora Que tem mais coisa ainda Outra coisa Muito louca Galera É que os desafios Do Deadpool Nessa sexta-feira Estão disponíveis Sim, além também, né? Ó, além também Da gente ter aqui, ó A Tina e Tina Já rolando Pra gente escolher o lado sombra Ou o lado espectro, tá? Vamos ver aqui O trailerzinho dela Olha que louco Esse trailer dela E você, já escolheu Se você quer ser Modo espectro Ou se você quer ser O lado da sombra Comenta aí Hashtag Modo sombra Ou modo espectro Eu estou bem em dúvida Eu sei que a gente tem que desbloquear O... Os... As missões dela Mas Eu entre o sombra Dessa skin Sobre skin Eu prefiro a espectro Acho muito mais da hora E vocês vão escolher Sombra da Tina Ou vão escolher espectro Comenta aí, beleza? Bora, galera Que eu quero mostrar pra vocês É que hoje Já está disponível Os desafios Do Deadpool E agora ele saiu do banheiro Ele está sentado Aqui nos papéis higiênicos Tá? E tá jogando Videogame no computador Com uma câmera gravando ele Olha que louco E agora a gente vai ver As missões que tem pra fazer Bora lá Vamos lá E vai logar O Wade Senha Colocou Pá Aqui a gente já completou As missões Da semana 1 Pera aí que eu tô com um negócio Na garganta E já completou A semana 2 E hoje nós temos que Encontre o desentupidor De privada Do Deadpool Então vamos encontrar Esse desentupidor De privada Que eu acho que não está Aqui no banheiro Com ele A porta do banheiro Ele abriu Ele estava aqui Ele abriu E já está aqui Jogando o computador Cada vez está mais perto Da gente desbloquear O Deadpool Vamos ver se eu acho O desentupidor De privada dele Não está aqui Nessa área Pelo jeito Não estou achando E o muito legal É que o lobby Cada vez ele vai mudando Vai mudando as coisas Cara Não está aqui Nessa área também Ué Cadê o desentupidor Cadê o desentupidor De privada dele Será que está No passe de batalha Caramba Onde foi parar Esse desentupidor O Deadpool Está de sacanagem Meu parceiro Não faço ideia Galera Vocês já acharam O desentupidor Será que está aqui Eu nem vi Vamos clicar aqui De novo Pode ser que esteja aqui Né velho Aqui Achei Desentupidor Do Não aparece escrito direito Aqui Mas ele está aqui No canto direito Em cima Aqui Vamos clicar É só um Vamos voltar lá E ver se eu completei a missão E ver se é só um E Clicar aqui Completei a missão Boa Encontro dos Desentupidor De privada Do Deadpool Missão concluída E agora a gente precisa Destrua privadas Destruir privadas Então Vamos para a partida Que essa missão Vai ser Dentro da partida Lembrando que o meu Brutus Eu escolhi O lado Sombra Porque eu acho A skin dele mais legal A espectro Não acho tão legal assim Mas bora lá Que também vou trazer um outro vídeo Falando pra vocês Sobre isso Enquanto isso Bora E Destruir privadas Do Deadpool Bora Bora que bora Então completar os desafios Galera E eu vou cair Deixa eu ver aonde Vou cair aqui em fontes salgadas Pra gente Desbloquear Logo O próximo item Do Deadpool O que será que é? Será que vai ser um spray? Será que vem as katanas já? Será que é a própria skin? Eu acho que é a skin não Tá? Mas vamos ver O que a gente vai desbloquear Fazendo essas missões aqui Tem muita gente Em fontes salgadas Vou passar o trator Em geral E se eu não passar Minha missão É só destruir vasos Sai daí Rapaziada Ninguém vai Vai dar um cagão aí Eu vou quebrar o vaso E quem vai cagar? Pô Pode parar com esse negócio aí Querer cagar Aí meu parceiro Já vou chegar aqui ó Colante aqui no No posto mesmo Peguei aqui o posto já Tem cara ali Tô com uma pistola Beleza Será que tem um Um vaso aqui No posto? Eu acho difícil Acho difícil ter um vaso Aqui no No posto né Não tem Claro que não vai ter Buzz Buzz A gente coloca Esquipa cá Esquipa cá E rushamos nos malucos Sem dó né Sem dó Sem piedade né Parceiro Aí cara Cadê os malucos? Vou fazer ideia Filho Coloca Coloca esse aqui pra cá Pra gente não se perder né Beleza Já peguei a arma Mandei o primeiro pro lobby Poucas ideias Acabou a C4 Carrega as pistolinhas Filho da mãe Nossa senhora Mandei pro lobby Mas missão Que é bom Missão Completada Nenhuma Tá galera Só balinha Nos marginal Missão Nenhuma Completada Toma Filho Edita pra cima de mim Não Filho Eu quero completar Minha missão Vocês ficam me impedindo Filho Sai fora Sai fora Poucas ideias Todo mundo rushando no pai Todo mundo rushando no pai Bora lá Bora lá Bora lá Preciso destruir o vaso E completar minha missão Filho Só isso que eu vim fazer aqui Beleza Já dei umas balas no cara lá Cadê o vaso? Banheiro Banheiro Vamos lá Famoso privada Famoso cagão Cadê? Cadê? Eu quero só isso É difícil cara Quero só o lugar Que a galera esteja usando Pra dar o Fazer o número 2 Pra mim quebrar Aqui não tem velho Eita Nós Agora fica ficando difícil Enquanto isso A gente não acha os vasos Você deixa seu like Não esquece o like de vocês É muito importante Pelo menos eu tenho um dia Pra sair daqui E já achar uma outra casa Pra quebrar vaso Meu Deus velho Cadê os banheiros das casas? O que tá acontecendo gente? Aqui Vaso Boa Falta só mais um vaso Pra completar a missão galera Boa Eu só quero completar a missão Não quero trancar com ninguém Agora vai Falta um vasinho só Vamos lá Vamos completar essa missão Eu acredito Tiber Ai pai Para Cadê o vaso? Ai vou eu completar a minha última missão Segura É agora Eu preciso do vaso Cadê o vaso? Cadê o vaso? Alô vaso? Cadê você? Aqui Aqui Achei Desafios Assistida Assistida Que é bem Da hora Essa paródia Beleza? Agora vamos Pegar esse carinha Aqui A sua Balita Nossa O cara Meu irmão Ó Ó a diferença De quem não é ele 2 Viu Tem um tiro no cara É muito difícil Exertar Cadê Se ele dá a cabecinha Ali vai ser boa Olha lá Olha lá Quebrei o jump Daí você não vai sair Não filhão Daí Opa Tá me dando dano É filhão Ó o cara Meu irmão Ó o cara Tô ligeiro com você Meu parceiro Tô chegando Filhão Tô chegando Tô chegando Poucas ideias Cadê o cara? Boa Poucas ideias Filhão Poucas ideias Poucas ideias Toma filhão Poucas ideias Irmão Caraca Ele tá com a 12 dourada Vou pegar essa 12 Apesar que a outra Também é muito boa Acho que eu vou pegar Essa aqui mesmo Ficar com essa que eu tava E só desce Filhão Só desce Opa Tomei um daninho aqui No problem No problem A gente tá com a arma de cura No problem Deixa eu ver quantos azuzinhos ele tinha Ele tinha 6 azuzinhos Então vou ter que mudar Vou ter que trocar Pegar aquela 12 lá mesmo Filhão No final Eu posso usar As duas armas E levar essas curas aqui Tá ligado? Vou levar essa aqui E aí levou esse azuzinho junto Nossa nem vi que tinha uma Aí pronto Agora tô com a arma de cura E tô com o azuzinho Nice Bora galera Usa os tiros aqui Nossa Agora apareceu ali 2 1 Não vai se curar nada Filhão Vai se curar minha bala Boa O cara se matou Meu Deus O cara em cima O cara em cima O cara em cima O cara em cima Calma filhão Vai descer daí Calma filhão Toma filhão Foge não Foge não que é o pai Foge não que é o pai Filhão Tem cara na agência Tem cara lá na frente Só tem que tomar cuidado Tomar um tiro de barret Aqui e pular o homem Né filhão Aí Só não tomar um tiro de barret E ficar tranquilo Vamos ver onde vai fechar Onde fechar a gente pega Pega safe com Com o meu Com o meu Jump Olha os caras lá Balem todo mundo lá Pra ficar ligeiro mesmo Agora Onde vai fechar Beleza Fechou aqui A gente tem que pegar Essa pontinha aqui Pra ser safe Pegar essa Vou esconder na moita Velho Vou esconder na moita Sabia Vou me esconder na moita Os caras estão tudo tretando Vou fazer um surprise Tchaca tchaca Da moita Meu irmão Olha os caras trocando lá Os caras trocando lá Os caras trocando lá Poucas ideias Vou ruxar Vou ruxar Vou acima Poucas ideias Poucas ideias Vou ruxar Vou ruxar Matou o cara aqui Pronto Já era filhão Poucas ideias Poucas ideias É tudo meu Ih Eu só precisava do que agora? Eu só precisava Pode ser essa aqui Essa aqui é boa Eu só precisava do azulzão Os caras não tem azulzão Tá bom É Tá bom Caraca Então Virado no girai Rapaziada Deixa eu ver Kit fu Kit fu só tem um Não Não vou levar kit fu não Vamos levar Minha arminha de cura mesmo Sem bite Vai sem bite mesmo Sem problema No problem É que eu falo inglês Tá ligado? No problem No problem Ah Minha garganta Minha garganta tá falhando Galera Passar o trator aqui Passar o trator O pai mais um O outro tá lá O último tá lá Já achei O último tá lá Naquela construção Lá Lá naquela construção O último tá Tentando acertar de barret Pai versus um Vem cá filho Vem cá Poucas ideias pra tubo Poucas ideias Poucas ideias Poucas ideias Filho Poucas ideias Tirar essa árvore daqui Né Ô cara aqui Ô cara aqui Poucas ideias Filho Poucas ideias Rapaziada Poucas ideias Poucas ideias Ali ó Entrou Entrou Logou A gente conseguiu Completar as missões Desce aqui Sim Aí ó Destruir as privadas Missões concluídas Da terceira semana Tá bom Não esquece de deixar o seu like Seu like é muito importante aí Explode Segue meu twitter Meu instagram Meu tiktok Tudo Pai também Joga Se inscreve no meu canal Pai também Vlog Que vocês estão vendo aí Tá bom Fica aí com Deus E valeu Tchau Obrigado Fui